Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Segunda hora. Já caíra a tarde e era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso, José de Arimateia, membro respeitável do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o centurião e perguntou se tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo centurião, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho. Desceu Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Depois, rolou uma pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele era colocado. Deus eterno e todo-poderoso, eu te ofereço esta meditação da ressurreição do Senhor em reparação e desagravo de minhas ofensas e das do mundo inteiro, e principalmente em reparação e desagravo dos maus costumes, da falta de reverência, da profanação dos lugares sagrados e das famílias, dos sacramentos e, principalmente, do Santíssimo Sacramento do Altar. Enviai vossos santos anjos para recolher os méritos desta meditação, unidas aos méritos do sangue derramado de Cristo, e entregue à Santíssima Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, para que ela aperfeiçoe nossas obras e as torne causa de nossa salvação e de toda a Igreja, e, em especial, pelas almas que mais necessitam de conversão, expiação e reparação de seus pecados. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Pois o Senhor, que merecesteis trazer em vosso seio. Aleluia. Ressuscitou, como disse. Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Amém. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia. Aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia. Aleluia.